Olá, sou o professor Tian do canal Matemática para Vestibulares, Enem e Concursos Públicos. Continuando com a resolução de questões de matemática para o concurso do Tribunal de Justiça de São Paulo, cargo escrevente técnico-judiciário. As provas para a comarca da capital foram realizadas neste último domingo, dia 28. Acessem o meu canal e assistam a videoaula com as questões das resoluções de matemática. Em breve, estaremos postando a resolução das questões de raciocínio lógico, informando também que as provas para as comarcas de São Bernardo do Campo, Santo André, Osasco, Guarulhos e Tapecerica da Serra serão realizadas no dia 2 de julho de 2023. A banca é a Fundação Vunesto, portanto, continuem acessando o meu canal e assistam as videoaulas para que vocês conheçam o perfil da banca e, principalmente, o nível das questões de matemática e de raciocínio lógico. Nós vamos resolver uma questão de porcentagem sugerida pela nossa amiga Valéria Matos. Então, vamos para os comentários. Veja aí, Valéria, se você consegue entender. Então, nós temos o seguinte. Em uma biblioteca, havia determinado número de livros que precisavam ser catalogados. Desse total, somente 30% foram catalogados na primeira semana de abril. Na segunda semana desse mesmo mês, foram catalogados 60% dos livros restantes e os últimos 42 livros foram catalogados na terceira semana de abril. O número de livros catalogados na segunda semana de abril foi. Então, vejam. Eu deixei aqui, esqueci de configurar, mas tudo bem. Vamos lá. Resolução. Seja X, o total de livros que precisavam ser catalogados. Observe. Na primeira semana desse total de X, foram catalogados 30%. Então, nós temos aqui, primeira semana, 30% de X. Lembrando que 30% é 0,3 de X. Então, 0,3 X. Logo, restaram 100% menos o 30%, que vai dar 70% de X. Então, vai ficar o restante 0,7 X. Na segunda semana desse mesmo mês, foram catalogados 60% dos livros restantes. Então, 60% de quem? Desse resto aqui, ó. 60% é 0,6. Então, D é vezes. Então, 0,6 vezes 0,7 X. Multiplicando isso aqui, dá 0,42 X. Então, esse total foram os livros catalogados na segunda semana. Na primeira semana, 0,3 X. Então, nós temos um total de livros catalogados, em função X, de 0,72, ou 72%. Que é 0,3 mais 0,49 X, que dá 0,72 X. Vejam. Se foram catalogados 0,72 X, estão sobrando livros para serem catalogados? 100% menos 72%, que dá quanto? 28%. Esses 28% representam os livros que foram catalogados na terceira semana. Ou seja, então, restaram para a terceira semana 0,28 X, que representa 42 livros. É o enunciado que está dizendo, os últimos livros foram catalogados na terceira semana. Em quantidade de livros, 42. Em termos de porcentagem, 28%. Então, nós temos que 28% é 0,8 X, que é igual a 42. X representa o total de livros. Então, X vai ser 42 dividido por 0,28. Efetuando essa divisão, logicamente, com calma, no dia da prova, eu fiz com calculadora, correto? Dá exatamente 150 livros, o total de livros que precisavam ser catalogados. A pergunta é, quantos livros no segundo dia? Vejam. 42%. 0,42 X, 150. Multiplicando isso aqui com cuidado, para não errar, dá 63 livros. Alternativa, letra B. Correto, Valéria? Gostaram? Então, não esqueçam. Façam sua inscrição no meu canal. Por quê? Assim, vocês receberão as notificações para as demais videoaulas do concurso do Tribunal de Justiça de São Paulo, cujas provas para as comarcas da Grande São Paulo e da capital, desculpa, da Grande São Paulo e Grande ABC, serão realizadas no dia 2 de julho de 2023, desde que vocês cliquem na playlist, para que recebam as notificações. E se vocês gostaram, não esqueçam, dá um like, porque isto é muito importante e é uma forma de vocês retribuírem as visualizações das videoaulas do canal. E vocês que estão estudando para o concurso do Tribunal de Justiça de São Paulo, cliquem na playlist Concurso Tribunal de Justiça de São Paulo, ano 2023, Banca Fundação VUNESP, cujo link encontra-se na descrição desta videoaula. Um grande abraço a todos. E aí Obrigado.